Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você não for inscrito ainda, fica aqui o convite para você se inscrever, assinalar o sininho e receber todas as notificações. E claro, a gente também pede para você deixar um joinha, um like para ajudar muito, muito, muito o canal. Bom, hoje é 1º de maio de 2021, dia do trabalho, dia do trabalhador. Parabéns a você, trabalhador, pelo seu dia. Agora, juntos, vamos conferir os números da PT Rio, PT 1420. Bora lá, então? PT Rio, PT 1420, 1º de maio de 2021. Para você, boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau!